Pessoal, eu estou aqui com a Milene, ela é representante da Universidade Cidade Verde, e ela tem um recadinho, tipo de promoção de Black Friday. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Milena, eu sou gerente administrativa do Polo através da Unifcv, tá? Nós trabalhamos com cursos para a evolução de carreira da Guarda Civil Metropolitana, cursos de graduação, pós-graduação, licenciatura, tecnólogo, extensões, 360 horas. Nós temos cursos em menor tempo, seria graduação, bacharel tecnólogo, a partir de seis meses de duração, dependendo da sua formação, se você já for formado em Direito, na área de Segurança Pública, na área de Gestão Ambiental, qualquer área do saber na área de Gestão, nós temos também a graduação em menor tempo para você. Então, Milena, eu posso dizer que vocês são especialistas em ofertar curso por Guarda Civil, poder fazer a evolução da carreira. Sim, nós temos todos os cursos para a carreira da Guarda. Cursos de graduação, precisa de um bacharel, já fez o tecnólogo, precisa fazer uma licenciatura, nós temos também, de acordo com a tabela evolucional de vocês, nós temos também os cursos de extensões, as 360 horas que vocês precisam apresentar, e as pós-graduações também, tudo de acordo com a tabela do ano. Então, vamos para o que interessa. Nessa promoção de Black Friday, o que você tem para oferecer para os nossos guardas? Alunos guardas sindicalizados, 5% de desconto. Graduação está saindo a partir de R$ 94,90 mensais, tá? Até o final do curso, com 5% de desconto. Para quem ainda não é sindicalizado, pode se sindicalizar com a gente também, tá? E o curso está saindo a partir de R$ 99,90. Dependendo do curso, R$ 99,00 não vai passar de R$ 120,00, tá? Pós-graduação, extensão, a partir de R$ 89,90 o pacote. Então, Mirena, o valor que era ofertado por guarda, nessa promoção de Black Friday, vai ser complementado com mais 5%? Com mais 5% de desconto, isso mesmo. Se o guarda não for sindicalizado, a gente entra em contato com vocês, a gente sindicaliza o guarda, não tem problema, e aí ele garante os 5% de desconto para a gente. Então, tá aí, pessoal. Essa é uma grande oportunidade para você que está querendo investir na sua carreira. Ô, Mirena, por gentileza, faça suas considerações finais. Isso mesmo, pessoal. Então, nós estamos localizados no primeiro andar, tá? Do prédio do Sindicato dos Guardas, tá bom? A gente também vai deixar agora o nosso contato aqui na telinha para vocês. E eu estou à disposição para atender vocês, eu, a Juliana. Então, pessoal, é isso aí. Fica com Deus. Obrigada. Obrigada.